Em fevereiro, a ria formosa fica ao rubro. É uma época agitada para os flamingos. Apesar de não nidificarem aqui, é aqui que procuram parceiros. Os movimentos sincronizados das asas, os estiramentos de pescoço e a junção dos bicos fazem parte de um ritual que rapidamente contagia todo o bando. Repentinamente, o mundo tranquilo dos flamingos torna-se mais agitado. Todos os machos correm desenfreadamente atrás das fêmeas, com as que manterão um vínculo monogâmico que pode durar mais do que uma época de acasalamento. Os machos, muito maiores, executam repetidas investidas e acasalam com as fêmeas com uma perícia de equilibrista. Legenda Adriana Zanotto